Manhã de sexta-feira, por volta das 7h30, aqui na casa dos atletas do Galo da BR. Todo mundo já tomou café e o preparativo agora para ir para o município de Virena. Do meu lado, o técnico Paulo. Professor, como é que está a equipe? Quantos atletas relacionados para este jogo de amanhã contra a equipe do Barcelona? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. São 21 atletas relacionados. O que a torcida pode esperar dessa equipe contra a equipe do Barcelona? Estou sempre esperando a equipe organizada, jogando de uma forma eficiente e inteligente, buscando resultados e inteligência. Estamos jogando fora do nosso domínio, mas aonde o Paraná for jogado, dentro do mercado, vai ter sempre as nossas histórias de forma inteligente e compacta. Até o meio da semana, a torcida ainda não sabia se iria poder apoiar a equipe do Barcelona ou não. Foi liberado no estádio. Esse favor da torcida está presente. Modifica alguma coisa na maneira de jogo do Rio Paraná? Não, modifica. Eu acho muito positivo a torcida adversária que está no estádio. Quem gosta do futebol, o torcedor do Rio Paraná também vai estar em um carrear ruim para lá. A festa do futebol tem que ser torcida. Sem torcida, em casa, quem gosta do jogador, de nós, do comissão, quem gosta. Parabéns aos envolvidos que têm liberado o estádio. E você, torcedor do Galo da BR, acompanha passo a passo dessa viagem do maior clube do estado de Rondônia até o município de Vilhena.